E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar vocês junto comigo pra me ajudar a escolher uma coisa que eu tô vendo tem alguns dias. Muita gente sabe aqui no canal que eu tô em busca de um carro novo. O motivo disso é porque a minha caminhonete que eu tenho aqui, a Amarok, ela tá à venda. Isso mesmo, rapaziada! Essa caminhonete aqui é a minha Amarok, eu peguei ela. Tem um tempo aí e tal. E o motivo de eu estar querendo fazer essa troca é um motivo assim, meio que pessoal meu que eu ainda tô pensando se eu revelo aqui no canal. Aconteceu uma coisa na minha vida aí esses dias atrás, muito pesada, uma coisa tipo assim, muito forte, sabe? E eu fiquei bem receoso nos últimos dias e tipo, eu consegui passar por uma fase que pra mim foi uma vitória muito grande. Então por isso que eu tô em busca do carro novo e esse carro que tá pra vir, mano, é um presente pra mim mesmo. Eu tô pensando aqui se eu falo, o que que aconteceu? Mano, é um bagulho muito louco. Eu tenho certeza assim que eu acho que ia chocar a internet se eu falasse, sabe? Ô Jack! Fala pra galera aí se não é de assustar, hã? É de assustar, não é? O Jack, gente, ele, 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 sei lá, eu acho que ele tá virando tiktoker, ele não quer mais gravar vídeo pro YouTube, sabe? Olha lá, ele fica aí, de canta. Você tá se achando demais, cara, você tá muito mala, véi. Hã? Você não quer, oxe, você quer seguir outras carreiras na vida? Poxa, conversa com a galera aí, antes ainda falava assim aí, galera. Ó, pega aqui, dá a mão aqui, dá a pata aí. É, pelo menos isso, obrigado, Jack, obrigado. Valeu. E nesse momento aqui agora, a gente tá indo lá na loja, porque eu vou dar uma olhada em quais carros que tem lá. Igual eu falei, a camionete tá à venda, ela tá indo embora logo, logo, ela não vai tá mais aqui com a gente. E eu tô em busca de um carro novo e eu vou levar vocês junto comigo pra ver isso. Não é série que vai acabar do nada, não é conversa fiada. Mano, vai se enrolar esse carro novo, provavelmente junto com a volta do Audi R8. O Audi R8 logo, logo vai tá aqui em casa, ele já tá meio que numa reta final, assim. Eu pretendo mostrar ele, mas quando ele estiver pronto, eu acho que eu já não aguento mais fazer vídeo, tipo, dele na oficina, coisas e tal. Então, eu quero trazer o Audi R8 já pronto aqui pro canal. Provavelmente, ele tá muito perto de vir, galera, muito perto mesmo. Agora não tem mais aquela conversa de, tipo, daqui um mês não, né? Tá pra vir mesmo. Então, ó, o negócio é o seguinte. Como eu também sou filho de Deus e eu tenho um presente pra dar pra mim mesmo, vamos pegar aqui a moto. Eu vou de XJ, XJ aí, raizeira, né, mano? Vamos dar uma ligadinha nela aqui. Gasolina tá R$6,00 e eu vou ligar pra esquentar. Fala aí, é moleque doido mesmo, né, mano? É moleque doido. E, ó, você pode ganhar uma XJ igual essa, viu? Vou fazer um sorteio lá no meu Instagram de uma XJ6 igual a minha. E pra participar é bem simples. Pra participar, basta você ir lá e seguir as regras que vão estar descritas nas fotos. Vai ter uma foto lá, a minha, com a XJ. E aí é só você ler as regras pra poder participar. É muito simples, tá? Bom, sem mais delongas, vamos esquentar aqui o negócio. Ai, papai. Vai, Pia, vai, vai. Vai esquentando, vai esquentando. E, bom, vamos nessa. Lembrando aí que tá saindo três vídeos por dia aqui no canal. Meio dia, um 4 horas da tarde e o outro às 8 horas da noite. Então, deixa o sininho de notificação aí ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui, beleza? Bom, partiu em busca do nosso carro novo. Bora lá! Bom, rapaziada. Bora lá, né, mano? Que a Maroc aí, ó. Eu acho que não vai durar muito tempo pra vender. Eu acho que a Maroc vai ser vendida rápida. Porque, mano, ela tá zera, tá zera. Eu andei pesquisando, não tem muitas pra vender. Então, vamos torcer aí pra que a Maroc vá o mais rápido possível pra que a gente possa fazer aí a troca do carro novo, né, mano? A gente tá dependendo mais disso aí pra trocar o carro novo. E eu tô bem em dúvida aí entre alguns carros, né? Já andei comentando com vocês. De repente, evoque até mesmo a Porsche Macan, tá ligado? Mano, tem várias opções aí que eu tô de olho. Jaguar. Tem um Jaguar ali na loja que a gente vai. Que eu vou mostrar em maiores detalhes pra vocês. Que o Jaguar, mano, eu achei muito louco, né? Um Jaguar bem parecido com o que o Léo comprou, só que versão SUV. Então, nossa, mano, eu tô ansioso, velho. Tô ansioso pra essa troca aí. Muito ansioso, por sinal. Tipo, demais, tá ligado? Demais mesmo, mano. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vamos que vamos, XJão. XJão só no... XJão só no bololô. E bora, né, mano? Vou encostar aqui, ó. Na loja do tiozão falador, contador. O Carlito. O Carlito, meu parceiro. Aí, ó. O problema é que vocês estão ligados, né? Só nave, né, tio? Só nave. Vixe, o tiozinho acabou de limpar aqui, mano. Eu não vou colocar a minha XJ ali dentro, não. Não vai sujar tudo o chão, mano. Nossa, lá, o Jaguar lá. Chamando nós. Vamos dar uma olhada nele, rapaziada? Vamos lá? Bora. Bora, bora, bora. Mano, cheguei aqui, tá ligado? E o Tel vai me dar uma ajuda. Tô falando pra galera que eu tô atrás de um carro novo. Porque aconteceu um negócio na minha vida aí que eu vou dar um presente pra mim mesmo, sabe? Só que precisa ser um carro, né, mano? Que eu consigo usar dia a dia, né? A gente já andou dando uma olhada aqui, né? Só que vocês têm uns carros aqui meio potentes pro dia a dia. É RS4 mesmo, ó? Tem uns negócios legais também. É brabo, mãe, né? Só que sabe um carro que eu comentei com a galera que eu achei top demais? Eu acho que entra aí na briga aí com a Porsche do Macan? Um Jaguar, velho. O Jaguar. Qual o Jaguar que é? Aquele ali? Como que chama? E-Pace. E-Pace, né? O Jaguar é E-Pace, velho. Galera, esse Jaguar, mano, ele é muito louco. Vocês não têm noção. Tipo, ele tá lá no fundo. Vou mostrar ele lá pra vocês verem. Ele tá lá no fundo. E, meu, é um carro assim muito louco. Muito louco. Ó, vocês podem ver que tipo assim, uma dessa aqui, ó, eu até tipo curto, né? Só que, mano, dá meio que receio assim de usar no dia a dia e destruir. Porque essa BMW aqui, velho, eu tinha comentado com vocês num vídeo anterior e o preço dela tá bem na faixa ainda, tá não, Theo? Tá. Tá duzentos e... Duzentos e cinquenta mil. Duzentos e cinquenta mil, rapaziada. Tipo, uma Porsche Macan vai ser trezentos. Aquele Jaguar vai ser duzentos e... Quantos? Tá bem? Duzentos. Duzentos e oitenta. Quase trezentos. E ó essa BMW, mano. Essa BMW aqui ia ser um rolê da hora aí pro canal, hein, mano? Sério mesmo. Tipo, essa BMW é muito chique, mano. É a modelo 2020 essa aqui, né? Essa é. Ó por dentro, galera. Pra vocês terem uma noção. Ó o painelzão dela. Mano, é zica demais. Mas, mas, Theo, não vou perder o foco aqui não, hein, véi? Não vou perder o foco. Não que essa BMW aqui é muito bonita. Isso aqui? Nem falo, né? Isso aqui. Nem faz aperto, né? Isso aqui, meu Deus do céu, véi. Camaro dos Novos, rapaziada. Aí, ó. Conversível ainda. Tem outra BMW aqui também, hein? Qual que é essa aqui? Essa é a 218. Essa é o lançamento. Hum, essa aqui é diferente da outra ali, né? É diferente. Só que é mais fraquinha. É, mais fraquinha, mais baratinha. Ela é versão... É versão série 2, né? Aquela é série 3. É mais assim. Aí, ó. Aqui o brabo, aqui, ó. Nossa senhora. É nervoso mesmo, hein? Tamanho dele, mano. Ó, isso aí dá pra ir pro sítio, dá pra ir pra um monte de lugar com esse carro, hein? Ah, 4x4. 4x4? É, integral. Olha aqui, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mostrar aqui atrás pra vocês verem. Ó, farolzão dele. Louco, hein? Louco. Theo vai dar uma abertura aqui na porta pra nós dar uma olhada. Cê é doido, fi. Olha isso. Nossa. Esse é alquinho andando de Jaguar. Ô, louco. Mas, ô, por que que o ar tava ligado aqui? Que tá fresquinho aqui dentro? Não, não. É assim mesmo. Que é da vedação dele. Cê é louco. Olha, rapaziada. Mano, o carro tava, tipo, parado aqui. E, tipo, tá fresquinho aqui dentro. Ó, o volantão dele, ó. Tá com 11 mil km esse aqui. Tá zero, hein? Tá zero. Esse tá zero, hein? Onde que liga isso aqui? Onde que liga isso aqui? Onde que liga isso aqui? Nossa. Aqui, ó. Ah, é linha? É aqui, rapaziada. Vamos lá ligar pra ver. Nossa. O louco tá abrindo aqui. Olha o tamanho do teto, galera, que eu falei pra vocês. Ó o tetão. O tetão dele é enorme, mano. Olha aqui o detalhezinho na porta. Ó, tem uma luzinha aqui. Vamos ver. Fechar aqui pra parar de apitar um pouco. Ó. Vamos baixar aqui pra não abandonar o Tel. Ô, Tel. Você sabe que essa corzinha aqui muda a cor? Cara, tem as configurações ali que dá pra mudar. Acho que são sete cores. Ah, da hora, hein? O multimídia dela aqui é louco, hein? Touchscreen. Touchscreen. Vamos ver o que tem aqui de câmera aqui. Tem câmera? Tem. Ah, essa aqui é de trás, ó. Será que tem da frente também, não? Não. Não? Só atrás, né? Só atrás. Você é louco, ó. Vai pra casinha ali, ó. Não dá pra conectar o telefone. Tem bluetooth, o R8. Não tem bluetooth, acredita, não? Ô, velho. Ali é só pra acelerar, né? O painelzão dela, mano. Você é louco. Ô, Tel. Quantos cavalos dá essa aqui? 250 cavalos. 250 cavalos? É. A marca, você sabe quantos que dá? 2.0? Dá 255, certo? Ela tá na mesma faixa, então? É, na mesma faixa. Você é louco, rapaziada. Ali. Nave, né, tio? Nave. Não, mano. Não tem nem muito o que falar aqui. Deixei nos comentários aí o que vocês acham. Eu vou conversar com eles aqui a respeito desse carro, sabe? Porém, igual eu falei, mano, estamos esperando aí a Amarok ser vendida, né? Quero vender ela particular dessa vez. Não quero passar ela na troca, assim. Então, eu vou ter um pouquinho mais de paciência. Porém, eu acredito que vai ser vendida rápida. Vocês fiquem olhando que vai ser vendida rápida. Olha o volante. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse tetão. Você é louco, hein? Isso aqui, sim, é um baita presente pra gente dar pra nós mesmos, né? Não tem nem muito o que dizer. Tel, brigadão aí. Tamo junto, hein? Tamo junto, é nóis. Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Vai comentando aí o que vocês acham. O que vocês acham que esse carro aqui é um carro da hora, tipo, comparado aí aos outros que eu citei. Deixem aí nos comentários que eu vou estar de olho. Vou estar lendo todos os comentários de vocês, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E aguardem aí que vem carro novo no canal, beleza? Muito obrigado. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto